Reinaldo Lula, entre veto e meio termo na correta taxação da Shen e Afins. Vamos ler aqui na coluna do Reinaldão. Isso aí foi a origem do debate lá do Kim Kataguiri com o Haddad, né? Vamos ler aqui. O colunista Reinaldo Azevedo afirmou no programa Olha Aqui, desta quinta, que taxaram ou não as compras internacionais de até 50 dólares na Shen e outra loja será uma decisão difícil e eleitoralmente perigosa para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tem setores da economia que pressionam pela taxação, os governadores pressionam. O Tarcísio está pressionando, tá, gente? O Tarcísio quer isso aí. Para depois falar que a culpa é do Lula. Claro que uma porcentagem também vai para a arrecadação federal e quando você tiver o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, a lógica muda mais ainda, tem a parcela que vai para o Estado. Então você tem setores da economia que estão pressionando porque acham que essa concorrência é desleal, uma vez que não há isenção abaixo de um determinado valor e se há um produto que vem de fora, você tem uma desigualdade estabelecida aí. Reinaldo destacou que apesar de se tratar de produtos de pequenos valores individualmente, a sua comercialização representa no todo um montante alto e, portanto, é muito dinheiro que deixa de ser arrecadado. O raciocínio que o Lula estabeleceu me parece que joga a favor ou da não taxação ou de uma tentativa de achar um meio caminho aí, porque ele fala que quem viaja e tem 25 milhões de brasileiros que podem viajar mais de uma vez por ano, essa gente tem isenção de imposto de até mil dólares. Ele está falando que você tem uma parcela do Brasil que, viajando, tem até mil de isenção e, quando falamos desses produtos de até 50 dólares, em último caso, estamos dizendo que estamos lidando com produtos para pobres. O Arthur Lira, o presidente da Câmara pelo PP de Alagoas, veio com esse negócio que a maioria que compra é rica. Não sei de onde vem essa conta exatamente, mas me parece que endinheirados e não endinheirados compram dessas chinesas que, enfim, de fato, se a gente não tomar cuidado nessa área e em outras todas hoje, a China tem condições de competir com qualquer país no que diz respeito a manufaturas e colocar as suas a preço competitivo. Isenção de até 50 dólares, mas quando você considera o volume é muita coisa. Eu entendo que deixar como estar, não taxar, é ruim para o Brasil porque deixa de arrecadar e é ruim para os setores econômicos nacionais, porque a competição é desigual. Por outro lado, também tem o consumidor, que não taxe como seria o desejo eventualmente da arrecadação de setores econômicos brasileiros, mas que não deixe como está. É claro que para o governo é incômodo porque ninguém gosta de pagar imposto. Reinaldo destacou ainda que, embora interessados e favoráveis à taxação, nem governadores e nem setores econômicos falarão abertamente sobre suas preferências e nem vão debater a questão com o governo, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá, gente. Pix, contribuição. Vamos lá para a gente poder manter aqui os nossos trabalhos. Ajudem. Não estamos com os superchats habilitados. Reinaldo destacou ainda que, embora interessados e favoráveis, e eventualmente se não tiveram meio de caminho, não é impossível que Lula vete, porque a direita e a extrema-direita compraram a pauta do consumidor. Esses que se dizem defensores da economia brasileira, do capitalismo e não sei do que, se for para fazer demagogia, que se dane o capitalismo brasileiro, que se dane o empresariado brasileiro, a gente não está nem aí, a gente quer bater no Lula. Eu sou a favor de taxar, agora você tem uma extrema-direita do Brasil populista, michuruca, que em tese a gente deveria ter uma esquerda, e veja como o mundo mudou, preocupada com os trabalhadores, com não sei o quê, e os empresários que lutem para tentar. Antes era a direita que defendia esses interesses, mas hoje você tem essa extrema-direita populista, que não está nem aí, ela não quer proteger nada. Caso passe a taxar, isso vai virar uma campanha eleitoral. A taxação para os coitados que compravam a nas chinesas, olha aí o que aconteceu, foi no governo Lula. Sem saber se isso protege empregos, a quem isso beneficia, e o que isso traz de positivo para a economia brasileira. Obrigado, Leida, querida. A Leida mandou uma contribuição mais cedo. O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, não vai aparecer para dizer que é favorável. O Ratinho Júnior, governador do Paraná, não vai aparecer para dizer que é favorável. O Ronaldo Caiado, governador de Goiás, não vai aparecer para dizer que é favorável. A direita não vai aparecer para dizer, não, é isso mesmo, isso é o correto. É uma decisão difícil porque ela é eleitoralmente perigosa. Sem dúvida nenhuma, mas o governante tem que pensar nisso. Será que ninguém pensa nisso? Só o Lula pensa nisso? Todo mundo pensa nisso. E aí tem os horários do programa do Reinaldo lá no UOL. E é isso, meus caros e minhas caras. Fala, pessoal da Folha Democrata. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives, a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.